Fala pessoal, aqui quem tá falando é o seu amigo Ícaro Rangel e como prometido está aqui a parte 2, eu sei que demorei muito É porque eu não tive tempo pra fazer esse benefício pra vocês, mas vai ter vídeo todos os dias diários Eu prometo e eu vou cumprir, mas vamos ver aqui né, a parte 2 desse Tente Não Cantar, né no caso Vamos ver aqui os vídeos Ah, tem de não cantar da Disney né, deixa o like, se inscreva aqui no canal e a patina dá as notificações E se inscreva lá no canal do meu amigo Mac Gamer Amigo estou aqui Amigo estou aqui Anda, vamos reunir o gato É ruim e são tantos problemas que não tem fim Mas se esqueça que ouviu de mim Esse é o meu cu Tente não cantar não tá em nada né Eita A cena clássica Todos caindo Eita É, não tem muita graça Eu já assisti É muito engraçado esse filme A parte Essa daí no caso Tá, agora eu vou Paratipo, paradipo Eu vou Eu vou Eu vou Eu sou tenho sim Um sonho sim Um sonho sim Eu sou tenho sim E eu tenho as pontuantes São pra mim É Eu tô mais se bom as horas Mas eu gosto aqui de fora Eu sou igual um sonho Eu tenho sim Eu sou tenho sim Eu sou tenho sim Um sonho sim Vejam que a briga De sal para além de mim O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? São tantas coisas Tanta gente que se esquece, né? Tá, mas tente cantar, né? Porque pra gente nunca tá... Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto e quando... Ai, meu amor, ai, meu amor E eu fico um pouco louco Um pouco de dito louco Eu fico tão confundo Eu vou trintar a tudo Minha neveu, meu amor Que só mesmo eu te coloco Não dá uma caca E vai entender Seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Como na outra parte Serão heróis sem se planejar Serão heróis não É falar Ao sorrir É preciso no rio Eu não gosto muito não dele Eu só não conheço Eu só conheço Mas ainda tenho vontade de cantar Eu sempre estou Eu sempre estou E o tempo andar Rebre a estar Vibro a estar Não vou me ver Without chorar Aqui estou Aqui está O que você está no lugar, onde eu vou parar, eu sei que pra minha vida vai ser bem melhor, você também está, liberdade pra viver, e um dia então será, como um grande homem deve ser, tu é fiel, sei muito bem pra onde estou indo, e sinto que qualquer dia vou chegar, estou quase lá, quase lá, dizem por aí que sou doida, mas deixo pra lá, Música Esse eu não gosto tanto não Música É Então galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e fui, peraí, sempre tem esse probleminha, fui, fui. Música Música Música